Olá galera, aqui é o Betão da Chacapaz e Filhos, então galera Eu mostrei ontem para vocês que eu joguei Gesso aqui no lago Eu joguei 20 quilos O certo era jogar 40, eu joguei 20 Então teve muito comentário aí, depois que eu postei o vídeo, entendeu? Oh, e os peixes, não sei o que Antes de eu jogar galera, eu pesquisei bastante, entrei em contato com pessoas que Suicultura, que cria peixe Antes de eu fazer esse procedimento que eu fiz aqui, entendeu? Então pode ficar tranquilo, ó Tá aqui, não morreu nenhum peixe, ó Tá tudo tranquilo, entendeu? E como eu mostrei para vocês onde a cor que estava a água Agora eu vou pegar aqui, ó, o mesmo potinho, tá vendo? O mesmo potinho, ó Eu vou aqui Olha a diferença da água Tá vendo galera? O gesso É para isso, tem gente que joga sal Joga cal Mas olha só Olha aí, ó Olha a diferença da água que estava Olha para essa água agora Tá vendo? Então quem falou, e os peixes? Vai morrer os peixes? Ficar assustado Principalmente da minha família, né? E alguns amigos Tá aí galera, o resultado Tá bom? Eu pesquisei muito antes de fazer isso Com o pessoal que já tem lago Escavado, entendeu? Então é assim que funcionam as coisas Eu não pus assim de qualquer jeito não Primeiro eu fui pesquisar para poder fazer Beleza galera? Não morreu nenhum peixe Tá tudo normal E a água ficou top, ó Linda a água Beleza galera? Só isso que eu queria mostrar para vocês Falei que ia mostrar Agradeço por assistir meus vídeos Tá? Pode comentar É isso aí Ficam com Deus e até o próximo vídeo Ficou top Ok? Ah, e agradecendo o meu sobrinho lá O Spock Ó o Spock Olha o resultado do gesso aí A minha água como ficou Beleza? Valeu, fica com Deus Te agradeço, viu? Deus te abençoe Valeu galera É nós, tamo junto